Em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, a Unimed Sorocaba, por meio do Serviço de Medicina Preventiva, realizou o Diabetes em Dia, Educação e Prevenção. A ação em prol da conscientização e do controle do diabetes. O evento ocorreu na Praça Coronel Fernando Prestes. O objetivo do evento é mostrar a importância do diagnóstico precoce, além dos cuidados, sinais e sintomas da doença. Hoje é um dia muito importante para toda a população, no mundo todo. Hoje se comemora, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes Mellitus, que é uma doença que tem uma prevalência muito grande, está se tornando um dos maiores problemas de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. No Brasil, nesse ano, agora, nós temos cerca de 10 milhões de diabéticos. No mundo, nós temos em torno de 300 milhões de diabéticos e esse número, ele tende só a aumentar por ser tratado de uma doença crônica, que até o momento não tem cura, progressiva e que leva a muitas muitas limitações, muitas complicações que são crônicas e são incapacitantes. Então, hoje é um dia onde no mundo inteiro se organizam vários eventos de alerta para combater e tentar o diagnóstico precoce da doença, que é perfeitamente possível. E nós, da medicina preventiva da Unimed Sorocaba, nós não poderíamos deixar de participar desse evento de alerta à população. Então, o tema desse ano é Stop Diabetes, que é o tema proposto pela ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, que dita as regras e faz o guideline para a gente seguir o tratamento. E hoje em dia, nós tentamos fazer o diagnóstico precoce e, muitas vezes, tentar antecipar esse diagnóstico. O nosso alvo é tentar identificar a população de risco para evoluir para a doença e já começar a trabalhar essa população antes que a doença se instale. Ok?